E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Andrade, criador da página da Bioquímica Fácil, e gostaria de comunicá-los que eu vou lançar um curso online, inicialmente sobre biomoléculas, falando sobre proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, enfim, de uma maneira fácil, direta, objetiva e divertida, baseada em memes, como a gente vê na nossa página, e também, obviamente, com caráter científico, certo? Depois eu quero lançar assuntos mais complexos, como o ciclo de créditos, que eu já estou gravando algumas videoaulas, e conto com vocês. Se vocês gostarem do meu trabalho, por favor, divulguem. Como vocês vão conhecer o meu trabalho? Baixando gratuitamente no link abaixo. Grande abraço e até mais!